E a deputada federal Flor de Lis pode ser caçada pelo assassinato do marido. A partir de hoje, ela tem até 10 dias úteis para se defender para o Conselho de Ética da Câmara. A decisão de exonerar o filho afetivo foi publicada 16 dias após Flor de Lis se tornar ré na investigação sobre a morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. Desde julho do ano passado, Gerson Conceição de Oliveira era secretário parlamentar e recebia mais de R$ 15 mil por mês. No fim desta quarta-feira, o nome dele já não aparecia mais na lista de funcionários. Documentos obtidos com exclusividade pela Record TV mostram que houve duas representações para a cassação do mandato de Flor de Lis. Uma foi feita pelo advogado, Ângelo Máximo, que foi recusada. Já a representação feita pelo deputado Léo Mota, do PSL de Minas Gerais, foi aceita pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Como Flor de Lis não assinou o documento na Corregedoria da Câmara, o corregedor foi até o apartamento da deputada em Brasília para entregar a notificação, o que só aconteceu na terceira tentativa. Flor de Lis terá pelo menos três chances de defesa. A primeira deverá ser entregue à corregidoria em um prazo que pode chegar a até dez dias úteis. Depois, a mesa deve levar em torno de duas semanas para emitir um parecer ao Conselho de Ética, onde a parlamentar poderá se defender mais uma vez. Com o relatório do Conselho, Flor de Lis ainda poderá se explicar novamente em plenário. O processo pode resultar na perda do mandato. E essas inverdades vão ser derrubadas, vão serem destruídas e todos saberão que eu, Flor de Lis, deputada federal, sou inocente nesse processo.